O governo de São Paulo tem até o fim dessa semana para decidir se veto ou sanciona um projeto de lei que proíbe o uso de animais em testes. O debate sobre o projeto de lei que proíbe o uso de animais em testes começou após a invasão do Instituto Royal em São Roque, interior de São Paulo, em outubro do ano passado. Na ocasião, ativistas retiraram mais de 150 cachorros da raça Beagle do Instituto. Eles eram utilizados em testes de medicamentos. Depois da ação polêmica, a Assembleia Legislativa de São Paulo acatou o projeto de lei que proíbe a utilização de animais em testes para o desenvolvimento de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal. Agora, a proposta precisa ser aprovada pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que se reuniu hoje com grupos favoráveis e contrários à proibição. O ideal é que não fossem utilizados animais em testes, mas nós precisamos verificar se nós já temos as alternativas a esses testes. Alckmin tem até quinta-feira para sancionar ou não o projeto que prevê multa milionária para quem desrespeitar a lei. Obrigado. Obrigado.